Amor Subiu a construção como se fosse máquina Ergueu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou como se ouvisse música E tropeçou no céu como se fosse um bêbado E flutuou no ar como se fosse um pássaro E se acabou no chão feito um pacote flácido Agonizou no meio do passeio público Morreu na contramão atrapalhando o tráfego Amor Amor daquela vez Como se fosse o último Amor daquela vez Beijou sua mulher Como se fosse a única Amor daquela vez E cada filho ser Como se fosse o pródigo E atravessou a rua com seu passo bêbado Subiu a construção como se fosse sólido Subiu a construção como se fosse sólido Sentou pra descansar como se fosse um príncipe Puliu feijão com arroz como se fosse o máximo Bebeu e soluçou como se fosse máquina Dançou e gargalhou e gargalhou como se fosse o próximo E tropeçou no céu como se fosse um músico E flutuou no ar como se fosse um sábado E se acabou no chão feito um pacote tímido A corrisão no meio do passeio náufrago Morreu na contramão atrapalhando o público Amor daquela vez Como se fosse máquina Beijou sua mulher como se fosse lógico E perdeu no patamar Quatro paredes tímido Certo pra descansar como se fosse um pássaro E flutuou no ar como se fosse um príncipe E se acabou no chão feito um pacote bêbado Morreu na contramão atrapalhando o sábado Morreu na contramão atrapalhando o sábado Por esse pão pra comer e por esse chão pra dormir A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir Por me deixar respirar, por me deixar existir Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir Pela fumaça desgraça que a gente tem que tossir Pelos azames pingentes que a gente tem que cair Deu de parir Pela mulher capideira pra nos louvar e cuspir E pelas mostras picheiras a nos beijar e cobrir E pela paz derradeira de quem vai nos redimir Pela mulher capideira pra nos louvar e cuspir